Nove dias sem dormir, oito motivos forjados Sete marcas de sangue, andando com seis coitados Cinco filhos da guerra, quatro corpos no chão Três pênis, sequelas, dois, que espancaram sem razão Uma vida vazia, zero amor no meu peito Tu pediu o desafio, mas feita na hora, então por que veio? Tu tá se quebrando no ar, porque isso ajuda a pobreza Crendo que ganha, tem mais do que bate, é avareza Olha dentro do meu olho, o vazio da minha solidão Matei o fraco interior, e nunca pedi perdão Sou jogador caro, na cena da luta Lembramos de três, mantendo a conduta Talento não é suga, direto do solo, esbola Lá no me teletransporto, me chamo de jumper De carro, de moto pro porco Sangre na levada, mente improvisada Direto da lapa, tocando nos fones das casas Pérola as apidadas, como dentro dos minhas asas Espero que não surte suando a camisa Vou cantar no Museu do Louvre, somente pra Mona Lisa Tempo quente, clima fervoroso, desafio, mano, me matei de novo, desafio, mano Vou reachar meu todo dia, o sentimento que ainda não tá morto Quem tá solto e quem tá preso, preso Descocos que não tem preso, preso Tá livre, o que te prende é dinheiro ou é medo? Medo! Crise de fé, onde faltou luz no torre Ó Não mais nada igual o peixe na quadro Só minha vela que ilume no quarto Ia, ia, nem sei quem é Nem atendo quem me liga Ela me liga, mano, me dá briga Nem atendo se me liga Estou lendo joias em folhas A4 Ela me escuta, mas não entende o que eu falo Não pisa no meu calo, não pisa no meu calo Mano, você sabe que eu nunca me calo Acelera 80 cavalos Ela é na pista, rondando os 80 Leão, Beth, Anis e Moody Stock Botei o meu melhor hip-hop Que mundo mais sorde Tô remando contra o ódio Nesse mar de gente Meu rap é um verdadeiro episódio Se pisam por pódio Tramporinho humano Impulso no YouTube Pra lançar esses versos óbvios Minha guerra é tipo morro Sou China contra Inglaterra Divisão em conquista Ridículo, amendo a terra Irmão, eu nasci mil no banco Tô pensativo no parque Os merda tão cheios de fome E vocês, querendo ser pão E monta no Stark Tô me tornando notório Por sempre, busca mais foto Vocês só tiram mais fotos Ó, meu cliente vai ser de Asfark A cena que encontra a cena Com a indústria Vende no instante Papel de protagonista E os versos de figuras Os meus ancestrais Morra, né? Usss Tem, tem, tem Família, gratidão Barulho 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 Barulho